Música 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 Tweet como estás? Que bom Ele está tudo bem. Quem tem esse dinheiro? Você. 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 Quem tem esse dinheiro? Que irmão? Você, meu filho está! Nhe, meu filho está no meu filho está aqui! Meu filho deve estar no meu filho. Nhe, minha irmã é nhe aí. Nhe, ela está no meu filho está no meu filho. Não sabe o que está acontecendo no meu país. Ei! Ei! Eu o viu com a mamãe Dylan. E. Ei! Fica, não. Você quer dizer que o meu filho está vazando. Não é homem, não é? Nhe, não é? Nho, não é homem. Fome, frome! Você vai fazer isso? Obrigado por assistir.